A CIDADE NO BRASIL Foi o último programa, a oportunidade é que estive aqui ao vivo, conversando, interagindo com você. É, a festa passou, aí tivemos uma semana de recesso, semana passada foi 9 de julho, caiu numa terça-feira, mas hoje, dia 16 de julho de 2013, estamos aqui e para falar de um assunto extremamente importante, que é o direito do consumidor. Faltam 168 dias para acabar o ano. Esse é o programa Justiça Cidadã que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Não se esqueça, todas as terças-feiras, aqui, somente aqui na TV Votantim, 8 horas da noite, você tem um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos, de uma forma simples, prática e objetiva. Não esqueça do telefone da TV Votantim, 3247-1010. Ligue e participe, que esse programa é ao vivo. E aproveito para mandar um abraço aos internautas que nos acompanham através do site da TV, tvvotorantim.com.br ou através do site do nosso programa, tvjustiçacidadã.com.br. Aliás, através desse site tvjustiçacidadã.com.br, você poderá fazer, dependendo da natureza, até o seu boletim de ocorrência eletrônico, pesquisa de multa, pesquisa de pontuação da Carteira Nacional da Habilitação e tirar até o seu atestado desses incidentes criminais. Não se esqueça de visitar o nosso site tvjustiçacidadã.com.br. E o nosso resgate histórico? O que esse B.L. Freitas nos preparou? Dia 16 de julho é dia do comerciante, é o dono do comércio. E é sobre essa temática de comércio consumidor que uma personalidade já se encontra aqui nos estúdios da TV Votorantim. O que aconteceu? Em 1930, do dia 16 de julho, o Papa Pio XI proclama Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil. É, e o Papa está chegando, hein? O Papa está chegando, né? Um evento fantástico, um evento mundial que vai ocorrer aqui no Brasil. Em 1999, dia 16 de julho, faleceu John Kennedy Jr., advogado, jornalista e editor americano. E o nosso entrevistado, que vai falar sobre essa temática extremamente importante, que já está aqui, já se encontra nos estúdios da TV Votorantim, é um advogado, é especialista em direito do consumidor e direito civil. E vai falar sobre essa temática. Quero aqui cumprimentar e agradecer o meu amigo, doutor Fábio Censi Marines. Muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Cidadã e saiba que a sua presença muito nos honra. Sr. Pupim, boa noite a todos. Quem tem que agradecer alguma coisa sou eu, principalmente pela possibilidade de se transferir conhecimento à população. É uma forma, eu vejo esse espaço que, capitaneado por você, presta cidadania à população e é maravilhoso poder trabalhar com esse tipo de atividade. Exatamente nessa linha, doutor Censi, me permita chamar, da forma que eu mais o conheço, o Fábio Censi, especialista, o ícone, uma personalidade no direito do consumidor, que foi essa mesma proposta que nós aqui, num canal comunitário, nós levamos para o nosso amigo e diretor-presidente, que é o Hérton Kermes, falando assim, poxa, é necessário que você que vai ter a TV Votorantim, um canal comunitário na cidade do Votorantim, que tenha uma grade, um programa na grade da TV, que fale, que mostre o direito do cidadão, porque infelizmente muitas pessoas inescrupulosas, elas exploram exatamente a ignorância do cidadão. E foi a nossa proposta, ou seja, claro que é simplesmente de orientar, de orientar, mostrando caminhos àquela pessoa que está aflita e não tem dinheiro para, ao menos, resolver aquela contenda. Então, doutor Fábio, eu sei, acompanhei o senhor várias vezes na Rádio Cruzeiro do Sul, onde o senhor sempre teve a oportunidade, ou seja, de mostrar o seu conhecimento às pessoas que mais necessitam, e sempre falando sobre o direito do consumidor. E a gente tem que falar que nesse mundo globalizado, de internet, e as pessoas procuram um preço, o que é natural, o que eu também procuro, todo mundo procura o menor preço, e muitas vezes a gente encontra o menor preço na internet. Mas a pergunta que lhe faço é, tem essa garantia do consumidor da compra de um determinado produto? Bem, os negócios jurídicos feitos pela internet, as compras, principalmente de produtos, ela está atendida pelo Código de Defesa do Consumidor. As relações firmadas entre a pessoa, do lado de cada tela, que pretende adquirir um produto ou mesmo serviço, e a outra pessoa, que é o fornecedor, que está negociando o seu produto ou o seu serviço, está acolhida, está atendida pelo Código de Defesa do Consumidor. Existem algumas regras, algumas dicas que esses consumidores internautas devem ter. Primeiro, ter muito cuidado com a oferta que é feita, um produto que usualmente tem um determinado preço no mercado, e na internet esse preço é anunciado muito abaixo do mercado, provavelmente tem alguma questão escondida aí, por baixo dos panos, com a finalidade de lesar o consumidor. A própria Fundação Procon de São Paulo, ela editou uma lista com sites de empresas fraudadoras, de empresas que montam as lojas virtuais com a finalidade de lesar o consumidor. Então, o consumidor que pretender adquirir um produto ou um serviço na internet, ele primeiro deve ter cuidado com a idoneidade da empresa, pesquisar. Existem sites destinados aos consumidores a formalizar reclamações, como, por exemplo, o Reclame Aqui. É um site que se destina aos consumidores lesados relatarem as suas reclamações, justamente para dar ciência, para mostrar às outras pessoas os problemas que eles atravessaram. Então, fazer uma pesquisa na rede, na Rede Mundial de Computadores, fazer uma pesquisa nesses sites, hoje em dia, redes sociais, isso é muito divulgado, procurar essa empresa, se é uma empresa idônea, se é uma empresa que tem muita reclamação. Se tem uma empresa com muita reclamação e o preço muito abaixo do mercado, deixe de fazer esse negócio que provavelmente você ou não vai receber o produto, ou vai receber um produto defeituoso, ou esse produto vai chegar com muito atraso. Então, ter muito cuidado e ter algumas particularidades quando for fechar algum negócio via internet. E o senhor colocou com bastante propriedade e lembrou do site Reclame Aqui. E essa é uma oportunidade com que o consumidor, porque você que está em casa sabe, se por acaso você está num momento difícil passando e você deixa de cumprir aquela prestação daquele carnê, opa, daqui a pouco o seu nome está no Serasa. Então, os comerciantes se uniram para mostrar, olha, esse aqui é um mal pagador. Então, por outro lado, os consumidores também, eles fizeram um site onde mostram com clareza quais são as lojas que eles tiveram problema. Inclusive, eu estou lá como delegado titular da terceira delegacia de Sorocaba, que pega a área do Campolim, do Mangal, do Jardim Paulistano, e quando estou lá, estou dando vários enquetes sobre uma loja que todo mundo compra nessa loja, aliás, todo mundo compra, muitas pessoas compram, ela está lá no Reclame Aqui e infelizmente ela está instalada na nossa área ali da nossa delegacia. E tem até uma loja física, tem uma loja física que fica lá no shopping, no shopping Világio, em Sorocaba, mas de vários estados, de vários municípios do Brasil, adquirindo. Ou seja, adquirindo e a loja não entregando. Agora, é importante, doutor Fábio, que o fornecedor tenha um endereço fixo ou não? Sim, de extrema importância. É uma outra razão para o consumidor ter cuidado ao firmar uma compra pela internet e pesquisar com quem ele está negociando. Você, ao adquirir um produto junto a uma grande empresa, um hipermercado, caso você tenha que procurar o Poder Judiciário para resolver o seu problema, você sabe onde essa empresa está e é fácil o Poder Judiciário chegar até ela para dar início ao processo. Uma empresa virtual, uma loja virtual, você tem esse outro problema. E foi nesta linha que o Procon editou uma lista com sites, sites de fraudadores, que montam um site, criam uma loja virtual, mas não existe a loja física. Então, o cidadão, quando for até a sua delegacia comunicar esse problema, quando procurar o Poder Judiciário para tentar resolver ou receber um dinheiro de volta ou o próprio produto, dificilmente ele vai obter êxito. Por quê? Porque a loja física não existe. Os proprietários dessa loja, na maioria das vezes, ou são terceiros, os famosos laranjas, e que provavelmente não serão localizados. E o consumidor ficará no prejuízo. Ainda, é importante frisar, a Fundação Procon edita uma... Da mesma forma que existe o cadastro de inadimplentes, que o doutor Pupim aqui bem colocou, o Procon tem o cadastro das empresas mais reclamadas. Então, vale só acessar a página da Fundação Procon, existe ali empresas mais reclamadas, e você vai poder identificar uma relação das empresas mais reclamadas no Estado de São Paulo, e dentre as reclamações, aquelas que foram atendidas, e as que sequer foram respondidas. Então, o consumidor também tem que utilizar essa fonte como um termômetro, para identificar se essa empresa que ele pretende negociar é uma empresa idônea ou não. Então, você que está em casa, olha só a dica que o doutor Fábio Censi está dando. Consulta o site do Procon, se você pretende fazer uma compra pela internet, para saber quem que é esse fornecedor. Se é um bom fornecedor, ou se é um picareta, porque nesse mundo aí, muitas pessoas querem realmente, como o senhor falou, montam aquela loja virtual, simplesmente com o objetivo de ludibriar e obter lucros. Agora, tendo o endereço físico, torna-se muito mais fácil dar mais credibilidade, e fazendo toda essa pesquisa junto ao Procon. Quando o senhor fala do Procon, a pessoa jurídica, ela também pode socorrer do Procon ou não? Bem, o Procon, eu acho muito interessante poder abordar essa questão. A função principal do Procon é de, primeira delas, fomentar e discutir o que diz o Código de Defesa do Consumidor junto à sociedade, ou seja, esclarecer a sociedade, e aí esclarecer a sociedade num todo, consumidores e fornecedores. Além disso, fiscalizar as empresas, e no caso de desrespeito às normas do consumidor, aplicar as punições. Ocorre que muitas pessoas desinformadas, por não ter acesso aos termos da lei, tem no Procon o órgão que vai resolver o seu problema. O Procon tem no Procon aquele órgão que vai obrigar o fornecedor ou a trocar o produto, ou a entregar o produto, ou a desfazer o negócio e determinar a entrega, a devolução do dinheiro. Mas não é bem assim. O único órgão dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da lei brasileira, que tem a obrigação e que tem esse poder de determinar que alguém faça alguma coisa ou deixe de fazer, é o Poder Judiciário. No que diz respeito às reclamações dos consumidores junto ao Procon, a função principal do Procon é tentar a conciliação. Propõe uma audiência de tentativa de conciliação, onde chama de um lado o consumidor e do outro o fornecedor, e tenta uma conciliação. Se o fornecedor entende que não desrespeitou o consumidor, e não deve trocar o produto, não deve indenizar, ou atender aquele pleito do consumidor, o consumidor necessariamente vai ter que procurar o Poder Judiciário. Porque o Procon não tem a investidura ou a capacidade e o poder de obrigar a empresa a atender a reclamação do consumidor. Mas eu acho que, até lhe pergunto, é um bom caminho, ou seja, caso esse consumidor, esse amigo, essa amiga que está em casa, que tem essa dificuldade, que adquiriu um produto com defeito, que ela procure primeiramente o Procon até para tentar uma conciliação, porque muitos fornecedores até entram em uma composição do que ela bater as portas do Judiciário, que talvez seja algo muito mais moroso. Sem dúvida. E aí eu vejo uma outra importância de você procurar o Procon. A primeira delas é o cadastro, que nós conversamos aqui há alguns minutos. Ou seja, essa reclamação feita no Procon vai ser registrada nesse cadastro, e uma empresa muito reclamada é uma nota, um apontamento de uma empresa que não respeita os direitos do consumidor. Dependendo do serviço ou do produto, se nós estivermos falando aqui de serviço público, por exemplo, telefonia, ou algum outro serviço público dado ao particular, como a energia elétrica, por exemplo, que é concedida a uma empresa particular a sua exploração, nós temos ainda um outro órgão para que o consumidor possa reclamar. São as agências reguladoras, a Anatel, a ANEL, a ANS, referente aos planos de saúde. Porque essas empresas que têm o poder também de fiscalizar esse tipo de serviço, só podem atuar recebendo as reclamações. Se o consumidor é desrespeitado e não formula a reclamação junto aos órgãos públicos principais, agências reguladoras e Procon, esses órgãos não terão como fiscalizar e punir. E se mesmo assim, feita a reclamação no Procon, feita a reclamação, por exemplo, na ANEL, esse fornecedor não atendeu o pleito do consumidor, não resolveu o problema, aí sim procurar o Poder Judiciário, que aí seria a última possibilidade, a última saída do consumidor para que o seu direito seja respeitado. Muito bem lembrado, Dr. Fábio Sensen, quando o senhor falou das concessionárias, e uma preocupação sua, minha, acho que de todos, quando há essa queda de energia, essa descarga de energia, que ocasiona danos nos nossos equipamentos, na televisão, na geladeira, no micro-ondas. E aí? Parece que tem um prazo, parece que de 90 dias, para que você vá procurar essa concessionária para que haja uma reparação. Há essa possibilidade? É bom frisar aqui, que pelo Código de Defesa do Consumidor, todo o serviço, principalmente o serviço público, ele deve ser contínuo e eficiente. Então, um fornecimento de energia elétrica, que cai com frequência, e que neste intervalo de desligamento e ligação, venha a queimar algum produto, é um serviço não eficiente. Não sendo eficiente, e o consumidor sofrendo algum tipo de prejuízo, de dano, esta empresa é responsável. É o que a lei fala em responsabilidade objetiva. Não se discute se a concessionária teve culpa, ou se caiu a energia elétrica por algum problema de linha, ou por algum problema de um terceiro. Não, o consumidor sofreu o dano que o seu produto queimou. Em razão da alteração de tensão, pela queda de energia, automaticamente o consumidor tem direito a ser indenizado ou ressarcido. É bom frisar os prazos que o Código de Defesa do Consumidor traz. Se nós estivermos falando de um produto ou de um serviço com defeito, só que esse produto ou defeito não trouxe prejuízo ao consumidor, e o consumidor simplesmente quer ou desfazimento do negócio, ou a troca por um outro produto. Se estivermos falando de produtos não duráveis, como produtos alimentícios, por exemplo, o consumidor tem 30 dias para formular essa reclamação, chamado prazo de decadência. E produtos duráveis, 90 dias. Se o consumidor não formular essa reclamação, a reclamação tem que ser feita por escrito, e o consumidor tem que ter prova dessa reclamação. Então uma carta, uma correspondência com o aviso de recebimento, que o correio disponibiliza, ou ir até a própria empresa com essa carta manuscrita em duas vias, e colher o protocolo. Cumprida essa obrigação, e a empresa não atender o reclamo do consumidor, aí ele vai ter um outro prazo a ser cumprido, que é o prazo de prescrição. Que ele tem cinco anos para procurar o Poder Judiciário. Ocorre que se o consumidor deixa de reclamar nos 30 ou nos 90 dias, ele não vai ter o direito de pretender, de levar a sua reclamação para o Poder Judiciário, em razão, como eu disse, da decadência. Então essa reclamação é muito importante. Existem alguns projetos de lei, inclusive em tramitação em Brasília, caracterizando que a reclamação do PROCON seja considerada como reclamação ao próprio fornecedor, para daí atender o prazo de 90 dias, e o consumidor não precisar formular mais uma reclamação por escrito diretamente ao fornecedor. Muito importante, ou seja, você ficar atento ao prazo. Então, bens não duráveis, 30 dias. E bens duráveis, 90 dias. Então, no caso, uma queda de energia, a queima da televisão, olha, você que está em casa, hein? Não pode deixar queimar a televisão, senão você não vai estar ligadinho aqui na TV, ou seja, até 90 dias. E a concessionária também tem um prazo para ir em loco, fazer uma inspeção? Existe dentro da... Existe uma resolução, a resolução 456, editada pela ANEL, que ela regulamenta a forma pela qual o serviço deve ser prestado pelas concessionárias. Existe um prazo, mas é um prazo, na maioria das vezes, não respeitado, e que não traz nenhuma consequência imediata. A orientação que se passa é, produto queimado, leva esse produto em uma assistência técnica, em um técnico, pegue um laudo, o porquê esse produto queimou, especificamente, ou por variação de tensão, ou por erro de tensão, ou seja, por culpa da fornecedora de energia elétrica, leva esse laudo, junto com a eventual fotografia do produto, até a concessionária, e espera uns 30 dias, sem que você tenha sido respondido, ou ainda, com a resposta negativa, formula a reclamação junto à ANEL, no caso de energia elétrica, formula a reclamação no PROCON, pode formular a reclamação em outros sites especializados, e procura o Poder Judiciário. E é interessante, doutor Pupim, o Poder Judiciário enfrentou, vem enfrentando, algumas empresas, as mais reclamadas, por exemplo, no Reclame Aqui, apresentando pedidos de indenização contra os consumidores, que relataram no site Reclame Aqui, os problemas vivenciados com essa empresa. Paz, meu senhor, eu sou desrespeitado por uma empresa, faço a, formulo a reclamação, e essa reclamação é importante. O consumidor não pode ofender a empresa, não pode usar palavras de baixo calão contra essa empresa. Basta relatar os fatos. E as empresas, apresentando ações judiciais pedindo indenização, porque elas tiveram a sua honra maculada, por ter o seu nome colocado na Rede Mundial de Computadores, por ter desrespeitado o consumidor. Mas o Poder Judiciário, de forma bem tranquila, entendeu que não. Se o consumidor se resumiu a relatar os fatos e dar ciência de que ele foi desrespeitado, da mesma forma que existe o Cadastro e Proteção ao Crédito, o consumidor tem o direito de estenar publicamente a sua indignação ou a sua chateação, tendo em vista o desrespeito proporcionado por uma empresa. Agora, isso daí que o senhor coloca, eu acho que é extremamente importante, e você que está em casa, saiba que você tem que manifestar, né, doutor Fábio? Tem que manifestar essa indignação, esse objeto que você pagou com dinheiro lá de trabalho, com dinheiro sacrificado, e ele vem com defeito, ou até uma queda de energia que queima o teu aparelho. Eu acho que é importante que o cidadão, ou seja, consigne, que ele requeira a essa indenização, que é o seu direito. Doutor Pupinho, uma questão que eu sempre comento com colegas, com clientes, o consumidor, para poder ter fechado um negócio, ele teve que ter adotado uma conduta estreita, correta. Se ele se dirige ao estabelecimento, dizendo que não tem dinheiro para fechar o negócio, provavelmente ele não fecha. Se ele tem o nome dele inserido no Serasa, ou no SPC, e quer comprar a prazo, provavelmente ele não consegue fechar. Ou seja, ele tem que exigir que a empresa também o trate de forma correta. E tratar de forma correta é fornecer um produto com defeito, consertá-lo. E existe um prazo interessante também, que é bom alertar aqui o cidadão, produto com defeito. Feito, realizada essa reclamação, em 30 ou 90 dias, A empresa, pelos termos do Código de Defesa do Consumidor, tem 30 dias para sanar o defeito, para resolver. Então você leva o produto até o estabelecimento comercial, para que? A empresa em 30 dias resolva o problema. Se, passados os 30 dias, e o produto não tenha sido devolvido, ou devolvido com defeito, aí a lei dá ao consumidor a escolha entre três hipóteses. O consumidor é quem vai escolher. Ou ele pede o desfazimento do negócio, e a devolução dos valores pagos com a correção. Ou ele pede a substituição por um outro produto, nunca inferior. E se não existir um produto idêntico, só um superior, ele não deverá pagar a diferença, porque a empresa não tem mais um produto idêntico para fornecer. Ou ele aceita ficar com o produto defeituoso, e recebe uma indenização equivalente à depreciação desse produto. Então, esta é uma escolha do consumidor. Feita a reclamação, passados os 30 dias, e o vício não tenha sido resolvido, o consumidor escolhe entre desfaz o negócio, recebe o dinheiro, troca o produto por um igual, ou recebe uma indenização equivalente ao defeito do produto. Porém, tem que entrar com essa representação, com esse requerimento, até 30 dias. Em se tratando de produtos não duráveis, 30 dias, produtos duráveis, 90 dias. E tudo por escrito, sempre por escrito, nada de forma verbal. Se é formulada uma reclamação pelos famosos 0800 ou SACS, solicita a gravação dessa conversa, solicita a remessa dessa gravação, que é um direito do consumidor também. Para quê? Para que ele possa provar, eventualmente, em um processo judicial, de que ele formulou dentro dos 30 ou dos 90 dias, a reclamação. Se a empresa não fornecer a conversa, ou em mídia eletrônica, num CD, ou essa conversa é transcrita, formula por escrito, e encaminha pelos correios para a empresa, com aviso de recebimento, que é a prova que você formulou a reclamação dentro dos 30 ou dos 90 dias. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Eu falei, eu te avisei que o homem conhece tudo da área do direito do consumidor? É, doutor Fábio Sensei, é o cara, hein? Já dizia o Roberto Carlos. Esse é o programa Justiça Cidadã. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Não sai daí. Na região mais 9 da cidade, em um local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim, um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização, J.Z. Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crew. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222 7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao seu Agespe. Música Voltamos ao Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Que gostoso fazer esse programa, não, doutor Fabricense? Que bate-papo gostoso, bastante esclarecedor. Então, estamos até aqui conversando no intervalo da importância de você ficar atento aos prazos. É como ele falou, mesmo que você vá lá, procure a Fundação Procon, mas é importante que, ao mesmo tempo, você também requeira junto à empresa, de que forma? Escrita. O que não está nos autos, não é, doutor Fabio? Está no mundo, é isso? Exatamente. É o preto no branco? Exatamente. O que não está no mundo, não está nos autos. Uma outra questão interessante, que eu acho importante frisar para o cidadão, é um ponto muito debatido em palestras que nós realizamos aí, em algumas associações comerciais, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem limites. Os direitos do consumidor têm limites, e o fornecedor também tem direitos. Eu gosto de brincar que o Código de Defesa do Consumidor não significa a capa do super-homem para o consumidor. O consumidor tem limites para exercer o seu direito. Um deles, como eu abordei no quadro anterior, ele diz respeito ao produto com defeito. Muitos consumidores acham que o produto com defeito gera o direito automático ou de troca, ou do desfazimento do negócio. Ou alguns outros consumidores entendem que, ao receberem o produto, se arrependeram, não, não quero mais, não gostei, não é isso que eu esperava. Eu tenho o direito de me desfazer do negócio? Não. O Código de Defesa do Consumidor traz como a única hipótese para que o consumidor peça o desfazimento do contrato, do negócio, da compra, sem razão, é quando o negócio é feito fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, compra via internet, compra via catálogo, os vendedores de porta a porta. Neste caso, o legislador foi muito inteligente. E uma coisa é você ir até um estabelecimento comercial, ter acesso ao produto, apalpar o produto, no caso, vamos imaginar um colchão deitar no produto, uma televisão ter acesso a esse produto. Outra coisa é você ver fotografia desse produto. Você não tem certeza se aquilo que está na fotografia corresponde ao produto propriamente dito. Então, nos casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor, da data do recebimento do produto, tem sete dias para desfazer o negócio. Simples, não quero mais, não gostei. O código não determina que o consumidor diga o porquê ele está se desfazendo. Agora, quando o negócio é feito dentro do estabelecimento comercial, a compra foi feita na loja, o consumidor não pode simplesmente desistir. Ele não pode simplesmente não quero mais. Ele pode negociar com o vendedor e dizer eu quero, não gostei do produto, e o vendedor, tudo bem, eu aceito desfazer, só que eu quero uma multa pelo desfazimento. Essa multa é devida. Uma multa que trabalha em torno de 10% a 30% do valor do bem. Então, o produto com defeito não gera o direito de troca automática. Por quê? Porque o fornecedor tem 30 dias para resolver. Existe em tramitação no Congresso um projeto de lei que enumera alguns produtos que, apresentado defeito, o fornecedor deve automaticamente trocar. Vamos imaginar aqui um aparelho celular para um representante comercial que vive com esse... Ele necessita desse produto para trabalhar. Um taxista, por exemplo, que adquiriu um veículo e esse veículo apresentou defeito. Esses 30 dias que ele poderá ficar sem o produto, ele trará grande e sério prejuízo. Então, existe um projeto de lei que, em algumas situações, o consumidor terá o direito à imediata troca. Mas ainda é projeto de lei. A lei hoje, a lei vigente, que é o Código de Defesa do Consumidor, produto com defeito, o fornecedor tem 30 dias para resolver o defeito do produto. O Isaac, o nosso cinegrafista que está ali, ele ganhou uma camisa da namorada. Ele falou, doutor, o senhor vai trazer o doutor Fábio Censi, mas manda essa pergunta para mim. Ele falou, poxa, e aí? Diz que ganhou uma camisa da namorada. E ele não gostou da cor da camisa da namorada. Só que ele foi trocar na loja. Só que ele não podia entregar para a namorada, para a namorada fazer a troca. Então ele falou assim, comprou em tal loja, ele foi lá, o Isaac, e a loja não quis trocar. Ela está obrigada a efetuar essa troca, doutor Fábio? Muito bem colocado, doutor Pupim. Muito bem colocado, Isaac. A loja não está obrigada a trocar. Por quê? A camisa não tem defeito. O produto não tem defeito. A camisa se presta àquilo que ela foi fabricada. Independente da cor, a pessoa ganha um presente e o tamanho, ele é errado. A pessoa errou no tamanho, errou no modelo, errou na cor. Isso não significa defeito. O defeito é um produto errado, um produto que não veste, uma camisa rasgada, uma camisa sem botão, por exemplo. O que se orienta aos consumidores no momento do fechamento do negócio? Perguntar ao vendedor que informe o vendedor que se trata de um presente para a namorada, para o marido, para a esposa, para quem quer que seja, e que se a loja aceita realizar a troca, se o presenteado não gostou do presente recebido. Não, aceitamos. Pois bem, então peça para o vendedor, ou para o gerente, ou para qualquer pessoa da loja, anotar atrás da nota fiscal que a pessoa que recebeu, que irá receber esse presente, tem, por exemplo, dez dias, uma semana, dois dias, três dias, para efetuar a troca. Que se existe isso, se existir essa menção na nota fiscal, o Código de Defesa do Consumidor diz também que o fornecedor se compromete a cumprir aquilo que ele prometeu, então se ele prometeu viabilizar a troca, ele é obrigado a cumprir essa promessa. Contudo, se não existiu essa antecipação, esse acerto de forma antecipada, o simples, o produto que não agradou o presenteado não significa, ou não dá o direito ao presenteado de solicitar a troca do produto. E tem algumas lojas que vão mais além. Diz lá, não aceitamos trocas aos sábados. Aí nós vamos trabalhar com uma outra questão que é a informação clara. É claro que uma coisa é você colocar o não aceitamos trocas aos sábados em letras garrafais na entrada da loja. Outra coisa é você colocar não aceitamos trocas aos sábados atrás do caixa em letra 2. Ao certo, eu entendo que é uma prática abusiva. Você limitar o direito do consumidor, você está discriminando os consumidores. Ou seja, sábado, historicamente, é o melhor dia para o comércio, onde os vendedores estarão mais empenhados na venda de produtos do que na troca. Eu particularmente entendo, o Tribunal de Justiça já entendeu também, que isso significa uma prática abusiva. Uma prática abusiva você impedir, ou você vedar, que o consumidor efetue a troca desse produto aos sábados. Maravilha, doutor Fábio Sensi. Personalidade, o ícone, o baluarte, direito do consumidor em Sorocaba e região. Que aula, que gostoso você aí em casa, minha amiga, meu amigo, e eu também, poder conhecer um pouco do nosso direito, que é o direito do consumidor. Aliás, é uma lei que já tem aí, acredito que, quase 20, mais de 20 anos, doutor, é de 90? No dia, outubro de 90. Outubro de 90. Outubro de 90. Então, saber que 90, nós estamos com 23 anos, quase 23 anos, ou seja, quase bodas de prata tem essa lei. Então, é um direito nosso, porque não adianta nada, viu? Tem uma lei lá que obriga que o fornecedor, o comerciante, tenha ao lado do caixa o Código de Defesa Consumidor. Mas, quem que conhece da lei? Quem que sabe que esse direito seu está naquele determinado artigo? Então, nada do que você. está aqui conosco, deliciando, saboreando, conhecendo um pouco mais do seu direito. E as perguntas, doutor, estão chegando aqui, né? A Sibeli Freitas, você que está em casa, é fácil para você mandar sua pergunta, 3247-1010. O telefone está aí na tela, no GC, que o Carlos André, nosso amigo, que te vejo na TV, que faz um programaço também, está aqui, está lá acompanhando diretamente a nave. E a Sibeli está atendendo as ligações. A Simone, que mora no Jardim Catu, ela diz, comprei um tablet. Primeiramente, obrigado, Simone, pela sua ligação, pela sua audiência também. Comprei um tablet, via internet, numa loja famosa, pode ser até faz 60 dias. Simone, acho que não é aquela loja lá, não, né? Casa, vamos deixar em pontinhos. Ele chegou, o tablet, mas não foi o que eu comprei. Não aceito uma troca na loja. Está certo? É a pergunta que ela direciona ao doutor Fábio. Ela tem todo o direito, Simone. Você adquiriu determinado produto, pagou por determinado produto, você não é obrigado a aceitar algo diferente daquilo que você comprou. Te oriento, dentro dos 90 dias, a partir da data do recebimento do produto, formular a reclamação por escrito, junto à empresa, necessariamente por escrito, e também junto ao Procon, e no site Reclame Aqui. Se a empresa se negar em efetuar a troca, você tem direito de consultar um advogado e propor uma ação judicial com a finalidade de aí você pode escolher ou desfaz o negócio e pede de volta o valor que você pagou com o reajuste, no mínimo correção monetária, ou que esse produto seja substituído e lhe seja entregue efetivamente o produto que você adquiriu. Bacana. A Roberta, que mora no centro, diz, doutor Fábio, bela aula, adoro um barzinho, mas não gosto de pagar a consumação. É direito do bar cobrar a consumação? Não, não é, Roberta. O Código de Defesa Consumidor prevê especificamente que, salvo as práticas comerciais usuais, o consumidor não é obrigado a consumir o mínimo de produto. Vamos te dar um exemplo. usualmente o refrigerante tem latas de 300ml, 250ml, 1 litro e 2 litros. Eu não tenho direito de chegar ao supermercado e pedir 20ml de refrigerante porque é uma prática não usual. Agora, o que o fornecedor não pode fazer é o seguinte, me obrigar para comprar determinado produto comprar 5 latas, menos que 5 latas não são vendidas. Da mesma forma, nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, nos bares, nas baladas, a consumação mínima contraria as normas do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não é obrigado a pagar por um produto que ele não adquiriu. Se ele foi até o estabelecimento comercial e consumiu R$ 10, ele não vai pagar a consumação. O governador Geraldo Alckmin, a questão de uns quatro anos atrás, editou uma lei, um projeto de lei do Executivo Paulista, isso se tornou lei, vedando a cobrança específica de consumação mínima nos restaurantes. O que os restaurantes e as baladas fizeram para manter o recebimento dos seus valores? Começaram a cobrar a entrada. Então, alguns estabelecimentos dão ao consumidor o direito de ou você entra no estabelecimento mediante a consumação mínima ou você paga a entrada e a cobrança de entrada não tem abuso nenhum. Então, é uma opção do consumidor, contudo, a simples cobrança de consumação mínima é prática vedada pelo CDC. Quando o senhor fala em consumidor, eu estava lembrando, a gente vai ao shopping, paga lá pelo estacionamento do shopping. Então, uma pergunta até de uma teleespectadora aqui, diz o seguinte, sobre os danos ocasionados no veículo no estacionamento. Então, a primeira pergunta, não nos responsabilizamos pelo furto do toca-fita, subtração de qualquer outra coisa. E a segunda é, aquele caixa do shopping, ele não está obrigado a formulecer um cupom fiscal? Bem, vamos lá. E dois, até emendando a pergunta, o pedágio caríssimo que a gente paga, só paga, mas também não exige um cupom, nada, um comprovante, essa nota fiscal paulista, eu sei que isso vai tumultuar bastante, mas, infelizmente, é um direito nosso também, né? Bem, referente ao shopping, mesmo que o estacionamento não seja pago, o consumidor tem direito de ser ressarcido dos danos sofridos no seu veículo. Mesmo que tenha lá um cupom, dizendo lá, olha, nós não nos responsabilizamos pelos danos ocasionados. Eu vou usar aqui um outro brocado jurídico que o doutor Pupim conhece bem, que o papel aceita tudo. Então, por mais que esteja escrito um outdoor na entrada do estacionamento, não nos responsabilizamos, isso contraria a legislação, é contra a lei, e os tribunais, hoje em dia, têm um posicionamento muito tranquilo. O estacionamento disponibilizado ao consumidor em qualquer estabelecimento comercial, ele é um serviço com a finalidade de atrair o consumidor. O consumidor precisa procurar um supermercado e ele tem o supermercado que disponibiliza estacionamento e o supermercado que não disponibiliza estacionamento. Ao certo, o consumidor vai no supermercado que disponibiliza estacionamento. Então, o estacionamento é um item, um agrado, uma forma de atrair consumidores. Então, mesmo que o estacionamento não seja pago, seja estacionamento gratuito, se o veículo do consumidor sofrer qualquer tipo de avaria, e nós vivemos aqui em Sorocaba tempos atrás uma onda de furtos de step em shopping centers, o estabelecimento comercial, o shopping center, o IP Mercado, quem quer que seja, é responsável, independente, basta o consumidor provar que o veículo dele estava lá e que o veículo dele foi avariado. E como ele faz isso? Fotografia. Chegou no veículo, o veículo está avariado, chama o segurança do estabelecimento, retira hoje os celulares com câmera de fotografia, retira uma fotografia e faz a reclamação por escrito. O estabelecimento é obrigado a ressarcir, a indenizar esse consumidor. Já no que diz respeito ao comando fiscal, sim, eu entendo que sim, se o shopping center cobra pelo estacionamento, ele está, houve um contrato de lá do direito que é um contrato de depósito, eu entrego o meu bem para que alguém cuide dele até o momento que eu peço o bem de volta. então chega o estacionamento, deixo o meu carro no estacionamento, o estacionamento é responsável pelo meu veículo e a hora que eu pretender ter o meu veículo de volta, eu vou lá e pego o meu veículo. E no caso do shopping, esse serviço é cobrado e se é cobrado, é obrigado a entregar uma nota fiscal, um recibo de pagamento, principalmente de nota fiscal. Todavia, isso não ocorre aqui na nossa região. maravilha, 32471010, telefone fácil da TV Votorantim, faça como fez a Cláudia que mora no Jardim Serrano 2. Obrigado Cláudia pela sua participação. O banco, cada vez que me envia uma correspondência, cobra por isso, seja carta de cobrança ou apenas informativos. O que eu faço? Está certo isso? Não, existe já entendimento consolidado também dos tribunais no sentido da cobrança do boleto bancário. Você optou por pagar a sua conta via boleto bancário e o estabelecimento, o vendedor, o fornecedor, remete via banco esse boleto e inclui as custas de cobrança. Isto também não está certo. Esse valor não deve ser cobrado do consumidor. Outras despesas bancárias não podem ser feitas, salvo algumas regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil que regulamenta a relação à atividade financeira dos bancos, ele edita normas, normas essas que regulamentam quais cobranças podem ou não podem ser realizadas pelas instituições. Se determinada cobrança não está elencada nas normas do Bacen, ao certo essa cobrança é abusiva. Eu vejo que a cobrança de uma correspondência referente a uma cobrança, cobrança esta do banco não encontra amparo no Código de Defesa Consumidor. Margarete, que mora no Parque São João, obrigado Margarete pela sua ligação e participação. Estou recebendo uma cobrança de uma loja cujo cartão já não tenho há anos. Ninguém me explica nada, só falam que tenho que pagar. Margarete, deve existir a prova da existência desse débito. Se você está falando de um cartão, por exemplo, um cartão onde você parcelou uma compra nesse estabelecimento, você ao certo assinou um contrato, você ao certo recebeu boletos de pagamento, ou se falava em cobrança via cartão de crédito. É obrigação do fornecedor comprovar a existência desse débito. Hoje em dia, pelo menos eu tenho notado em alguns processos judiciais, uma onda de fraudadores, de fraude em cartões de crédito, em fraude em documentos pessoais, para que se firmem contratos por fraudadores de energia elétrica, de telefones, habilitação de telefones. Então a pessoa nunca foi cliente de determinada operadora, é uma pessoa honesta que não deve para ninguém, de repente fica sabendo que seu nome está no Serasa, porque foi habilitada uma linha telefônica no interior do estado de São Paulo, numa cidade que ela nunca sequer foi, não vive nessa cidade e dívidas altas, dívidas de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais. Então a empresa não tem como comprovar, necessariamente a pessoa precisa procurar o poder judiciário para declarar a inexistência dessa dívida e se o nome da pessoa foi para o Serasa ou para o SPC, da mesma forma é pleitear uma indenização por dados morais. 32471010. Manda a tua pergunta, o ator Fábio Sense vai responder, mas isso somente no próximo bloco. Vamos para o rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Não sai daí. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso nasce o Raízes Campurim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis em ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização, J. Z. Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crio. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao C. A. GESP. Voltamos com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Já estamos no último bloco, é. Faltam aí 13 minutos para encerrar o programa. Por isso, ainda dá tempo, sim. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Liga, manda tua pergunta aqui. Se você tem alguma dúvida, doutor Fábio Sense, ele vai esclarecer tudo sobre direito do consumidor. É, o senhor, o senhor José Maria, que está aí nos assistindo, que ligou agora para falar com a Sibeli. Exatamente, senhor José Maria. É direito do senhor. Vai ao shopping, impeça sim o cupom fiscal. E mais, dá seu CPF e pega a nota fiscal paulista, viu? Depois vai ajudar até apagar o IPVA. Dona Vera, saudades, Dona Vera, que é a mãe do Edil. Ela disse, estou feliz por assistir o programa ao vivo novamente. Que saudades. Esse assunto é extremamente importante. Parabéns. Obrigado, Dona Vera, pela participação. A gente ficou aí um tempinho mesmo fora do ar, passando reprise, por um bom motivo. Teve a festa junina, depois de seguida teve o recesso e depois foi o feriadão. Mas, quem trabalha no feriadão é esse aqui, é o Tomás Martins, grande Tomás Martins. Programaça, eu falei, você me ligou hoje, eu falei que ia mandar um abraço. Eu vou mandar um grande abraço para você. Excelente assunto, parabéns e abraço. Obrigado, Tomás, pela sua participação, viu? A parecida que mora na Vila Nova. Ela diz, doutor Fábio, minha filha comprou um eletrodoméstico e parou de funcionar um dia depois da garantia, que era de 90 dias. Que azar, dona parecida. Isso tem recurso ou foi azar mesmo? Ela fala. O Superior Tribunal de Justiça, questão de uns 3, 4 meses atrás, profunda uma decisão muito importante. O fato do produto apresentar problema pouco tempo após terminar o prazo de garantia não isenta o fabricante da responsabilidade. Se um produto, vamos imaginar uma televisão, que tem um tempo de vida útil, por exemplo, de 5 anos, garantia de um ano, num ano e dois dias apresentou um defeito de uma peça que usualmente deveria durar 5 anos, claramente essa peça tem defeito. Tendo essa peça defeito, pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, o fabricante é obrigado a resolver o problema. E tem aquela garantia estendida, que eles chamam, por exemplo, num veículo, pode ser uma garantia estendida parcial, só o motor, só o câmbio, não é isso, professor Fabio? Então, existem dois tipos de garantia. Primeiro, a garantia legal, que é a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor, produtos duráveis 90 dias. E o prazo da garantia contratual, o senhor lembra daquela marca de televisão que dava a garantia até a próxima Copa? Os fabricantes, equivocadamente, dizem que uma engloba a outra. Então, se eu tenho os 90 dias e o fabricante dá um período maior, é só o período maior. Não, é o contrário. Esses prazos se somam. Então, eu tenho primeiros 90 dias da garantia legal, a partir do dia 91, começa a correr o prazo da garantia contratual. O consumidor tem que ter muito cuidado e muita atenção em relação a isso. E mesmo que o ultrapassado o prazo de garantia, o produto apresentou defeito, defeito em uma peça que usualmente não pode quebrar no prazo tão curto, ele pode procurar, sim, o fornecedor para que o fornecedor faça o reparo. Luiz Carlos, que mora no Vossoroca, obrigado, Luiz Carlos, pela sua ligação. A gente vê nos jornais que as empresas de celular vivem recebendo multas por atendimento ruim. Verdade. Mas nada melhora e muitas vezes nem pagam as multas. É isso mesmo, doutor? Sim, elas recebem as multas, levam essa discussão até o Poder Judiciário, justamente por falta de comprometimento. Eu duvido que essas empresas, nos seus países de origem, nenhuma dessas, ou a maioria dessas empresas não tem origem no Brasil, que nos países de origem elas desrespeitem os consumidores europeus ou americanos. Porque lá a conversa é outra. Aqui no Brasil não, infelizmente. é uma questão econômica. Para que essas empresas se adequem ao mercado e respeitem os consumidores, elas vão ter que gastar um numerário. Se elas continuarem desrespeitando os consumidores, pagando as multas, o valor é mais baixo. Então é mais fácil manter o desrespeito e é mais econômico manter o desrespeito a adequar o atendimento ao consumidor. Fernando, que mora na Vila Nova. Obrigado, Fernando, pela ligação. É correto a construtora cobrar juros e multa por atraso de pagamento quando ela não libera o imóvel? Bem, se o consumidor não cumpriu a obrigação no prazo, aquele valor deve incidir 2% de multa contratual e correção monetária. Uma coisa que é muito interessante em relação às construtoras é uma cláusula prevista no contrato que eles dão prazo além da data prometida de mais 180 dias. Inclusive, o Ministério Público havia referendado este absurdo e posteriormente voltou atrás. Se a data da entrega é 10 de 10 de 2013 e em 10 de 10 de 2013 o produto não foi entregue, a partir do 11 de 10 de 2013 a construtora está inadimplente, não cumpriu sua obrigação e deve responder por eventuais danos sofridos pelo consumidor. Então, se o consumidor é punido por não cumprir a obrigação, a construtora da mesma forma não cumpriu sua obrigação no prazo, ela deve receber a punição. Lindinalva, que mora no Jardim Paulista. Obrigado, Lindinalva. Um abraço, saudades de você também, viu? Abraço ao delegado Pupin. Estou muito interessado nesse tema que é o direito do consumidor. Obrigado ao advogado Fábio pelas suas orientações. A Lindinalva está agradecendo. Obrigado, Lindinalva. Marcos, que mora no Jardim São Pedro. A empresa Águas de Votorantim é a concessionária aqui da nossa cidade. Fez um reparo externo e teve que refazer minha calçada. Mas ficou muito ruim o serviço executado. Posso acionar o PROCON e reclamar desse serviço para que seja refeito? Sim, ao certo você pode. Marcos, é um serviço de fornecimento de água, de água e esgoto, se enquadra dentro do Código de Defesa do Consumidor, você deve sim ir ao PROCON. Contudo, se a concessionária não atender, não resolver esse problema, providencie fotos do lugar, faça a reclamação por escrito e procure o Poder Judiciário. Sandro, que mora na Vila Nova, comprei uma TV, obrigado, Sandro, pela sua ligação, comprei uma TV pela internet numa loja famosa e com um dia de funcionamento ela pifou. Fiz reclamação no SAC. Serviço de Atendimento ao Cliente. E nada, amanhã vence o prazo de sete dias úteis para a troca do produto. O que faz, doutor Fábio? Reclamação no PROCON, feita, faça a reclamação por escrito na empresa, faça a providencia e reclamação no Reclame Aqui, reclame junto ao fabricante, é muito importante, às vezes o fabricante não sabe desse problema, quando você reclama primeiramente no comerciante e o Código de Defesa do Consumidor fala que a responsabilidade é de ambos para a troca do produto, do fabricante e do comerciante e se mesmo assim o produto não for resolvido, se não for sanado esse vício, procure também o Poder Judiciário por meio de um advogado. José Maria, obrigado, Sr. José Maria, que mora na Vila Garcia, parabéns pelo programa. Lógico, o doutor José Maria traz aqui personalidades, ou seja, por isso que fica fácil fazer o programa. Então, na hora em que eu pagar o estacionamento no shopping, eles têm que me dar o cupom ou nota fiscal. Posso exigir isso? Entendo que sim, é uma prestação de serviço, serviço de estacionamento. E você está pagando pelo serviço, você tem direito ao cupom. O senhor vai criar um grande problema. Eles vão se recusar a entregar esse produto, o atendente não vai ter treinamento para responder, vai chamar o gerente que não tem treinamento, e eu não sei como que o shopping vai resolver, mas é um direito do senhor, senhor José Maria. E mais, a prefeitura está deixando de arrecadar até o excesso. Exatamente, é um serviço que é prestado e incide o imposto sobre serviço. E se a empresa não declara o recebimento desse valor, provavelmente ela não deve estar recolhendo o imposto. Estou presumindo, não estou afirmando que isso acontece, mas isso pode acontecer e a prefeitura deveria fiscalizar. E olha, e o shopping esplanada compete, pertence ao município de Votorantim. Portanto, cabe aí o órgão municipal dessa cidade providenciar caso já não providenciou. Doutor Fábio, eu quero aqui no ar, ao vivo, agradecer mais uma vez, muito obrigado mesmo, o tempo nosso está esgotando lá, faltam dois minutos para encerrar o nosso programa, voou o tempo. e o seu Alexandre da PVE CRIU, infelizmente, ele não conseguiu entregar o mimo que nós aqui presentemos os nossos amigos, os nossos entrevistados, mas ainda essa semana faço chegar em seu escritório. Aliás, o senhor está onde? O escritório fica aonde? O meu escritório é no Jardim Paulistano, ali na Rua Deodoro Gonçalves, uma travessa da Presidente Kennedy. Doutor Pupim, eu queria, ao final, primeiramente, eu já o admirava pelo trabalho desenvolvido com os adolescentes na Delegacia da Infância e Juventude de Sorocaba, e agora eu admiro mais ainda por esse trabalho de suma importância, formidável, que é trazer informação para a população, que é dar instrumentos para a população poder exigir e reclamar os seus direitos. Isso é muito importante, é um exemplo que deveria ser seguido por outras, por toda a imprensa, por todos os órgãos, isso é muito importante, fica aqui o meu parabéns e à disposição do senhor para quando o senhor precisar, a gente poder aqui conversar com os seus telespectadores sobre o direito do consumidor. Mas o senhor está com o escritório ali próximo da Delegacia e eu vou entregar em mãos esse mimo, aproveitar para tomar um café com o senhor, mas o senhor tem um site também, não tem ou não? O nosso escritório tem um site que é www.sensemarines.adv.br Ah, certo. E o Facebook? Facebook também, estamos o nosso escritório no Facebook, no Facebook Sense Marines, nossa fanpage com notas, com decisões judiciais, na mesma forma, tentando esclarecer a população como o judiciário vem julgando questões relacionadas a direito do consumidor. Se alguém quer procurá-lo, qual o telefone mais fácil, doutor Fábio? Do nosso escritório, 15 Sorocaba, 3231 1805. 3231 1805. Mais uma vez, eu agradeço muito e quero passar as últimas considerações do senhor. Bem, eu mais uma vez agradeço, agradeço a TV Votorantim, é muito importante, esse espaço é de suma importância, como nós conversamos antes do programa, muitas questões relacionadas a direito do consumidor são resolvidas de forma equivocada, ou não são reclamadas. Primeiro, porque o consumidor desconhece os seus direitos. Algumas empresas, empresas de pequeno porte, aquela empresa familiar que vem do pai para o filho, para o neto, a empresa desconhece as suas obrigações e desrespeita os consumidores. Então, a possibilidade de trazer ao cidadão o que diz a lei, o que diz a Constituição, o que diz o direito eleitoral, o direito criminal, que o senhor é maestro no assunto, é muito importante. Esse espaço é formidável, é um serviço de utilidade pública, esse espaço destinado, esse espaço que o senhor presta, esse serviço público que o senhor presta ao cidadão, está de parabéns e, mais uma vez, à disposição para quando eu for convocado e, dentro das minhas limitações, à disposição da TV Votorantim. O senhor já é um eterno convidado nosso aqui. Quero agradecer também aos nossos apoiadores culturais, a JC Moraes, 3211-6867 e a PV CRIU, 3222-7071. Claro, tenho que agradecer de uma forma especial à equipe da TV Votorantim e nossa assessora de imprensa, Sibeli Freitas. E o programa de hoje será reprisado lá na TV Web, rede amigosdacultura.com.br. Finalizo, lembrando uma frase atribuída a Henry Ford. O consumidor é o elo mais fraco da economia e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Temos todos uma noite abençoada. E assim tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.